Vender seu peixe sem parecer prepotente parece muito difícil, né? Mas não é. Porque seu peixe ou ele é seu e você é aquilo, então você não vai ser prepotente nunca. Ou você tá criando uma imagem falsa e que como qualquer imagem falsa basta fazer assim que sai e aí você vai virar prepotente, arrogante, etc. Porque ou a imagem que você passa ou aquilo, o vender seu peixe, né? É verdadeiro, é uma verdade sua, é autêntico seu, são capacidades suas, é merecimento seu, aí você não vai ser prepotente, você vai ser. A Gisele Puig não é prepotente, ela é Gisele Puig. Ela chegou lá, chegou lá. Teve um trabalho cão, teve. E hoje ela é, pronto. Mas ela não pode ser chamada de prepotente. Mas uma garotinha qualquer que tá começando e quer botar a banca, vai ser prepotente. Sem ter retaguarda para isso. Então, a veracidade, a sua verdade é que torna a venda do seu peixe uma coisa óbvia e não prepotente.